Porta-voz equipa Centro Integrado Gestão Crise, Sérgio Lobo, atua a informação, e a Centro Convenção Dili, domingo, semana. Sérgio Lobo explica, decisão ainda apoia o Tebe Serviço Centro Integrado Gestão Crise, e a atuação máxima para a cidadã Cira, na belau-rela quarentena. Malu, se não é, estamos na fronteira, mas estamos na nossa, menos o baradão. Agora é uma cidadã quarentena, que é clio, do que é uma cidadã Cira, número 1. E o governo tem medidas que suspende Timor-Onsira, estamos na fronteira terrestre. A medida que o governo tem espaço para as instituições de Estado de Sérgio Lobo, devem ser visto e coordenação Centro Integrado Gestão de Crise, ou devem ter concentrado em leitando e esforço a companhias quarentenas nesho. Vamos, vamos esforço a identificar se pode ser um, inclusive, se pode ser um, 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 se pode ser um. Primeiro, a valtio atendimento de clipe. Segundo, importante lheita, a evitar se pode ser um. Muito obrigado. Muito obrigado.